Olá, um ótimo dia pra você, boa sexta-feira. Hoje é dia 30 de outubro e Rui Falcão, o presidente do Partido dos Trabalhadores, é sem dúvida uma figura ímpar. Sim, a capacidade dele de produzir absurdos, de dizer abobrinha sem fim, de ser verborrágico é incrível. Ontem a Folha de São Paulo publicou um artigo do presidente da legenda mais corrupta da história do Brasil, criadora do mensalão, do petrolão, do eletrolão, da tragédia econômica que vivemos e de tantos outros males. No texto petista exalta a história política de Lula, que fez 70 anos essa semana e junto com Dilma fez o Brasil andar para trás outros 70. Rui Falcão fala das origens do ex-presidente metalúrgico, da luta de classes, da luta por um país mais justo. Lula soube de fato ampliar a renda de alguns brasileiros, como a dele e a dos filhos dele, que viraram milionários do dia para a noite. Lula criou um critério único de justiça em que vale de tudo para tirar do bolso de todos os brasileiros dinheiro para encher os bolsos dos companheiros. Esse é o grande Lula. Mas vamos em frente. Voltemos a Rui Falcão, que exalta ainda a criação do PT, que segundo ele não estava nos planos das elites políticas, descompromissadas com a democracia. Ele diz que Lula transformou o Brasil num país internacionalmente respeitado, que a fome foi vencida e que o Brasil prosperou a passos largos. E vai além. Escreve que hoje o maior líder popular, nas palavras de Falcão, vive a mais sorde da campanha, que as elites e sua imprensa já desencadearam contra um brasileiro. No mesmo jornal, na mesma edição, três páginas à frente, Rui Falcão dá declarações em uma reportagem que trata do Lulinha da Vez. O milionário Luiz Cláudio, que ficou nadando em dinheiro do dia para a noite depois que milhões, que veio de um lobista, foi parar nas contas dele, o lobista que fazia negociatas com o governo do papai. Em defesa desse Lulinha, Rui Falcão fala em uma perseguição inominável e inexplicável. Culpa setores da oposição, da mídia e, acreditem, do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário. A lógica de Rui Falcão é essa mesma. O governo petista vende medidas provisórias, lobistas recebem uma grana preta para comprar. O filho de Lula enriquece, também recebendo dinheiro de uma das investigadas. Lula inicia a política de destruição da economia e da moralidade do Brasil e conclui a destruição colocando Dilma na presidência para perpetuar o poder do PT. E o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, faz o quê? Culpa o Ministério Público por investigar. Culpa a Polícia Federal por prender, apreender e procurar provas. Culpa o Judiciário por determinar o trabalho da polícia por condenar, por mandar prender mensaleiros e agentes do Petrolão. Culpa a população, essa gentinha das elites golpistas que insiste com essa mania insuportável para os lulopetistas de querer que a lei seja cumprida e que criminosos paguem, sejam eles do PT ou não. E por fim, culpa a imprensa por divulgar e denunciar a mesma imprensa da qual faz parte o jornal em que ele publicou esse artigo recheado de estupidez. Coisa de um oligofrênico crônico. É ou não? Pura esquizofrenia misturada com uma baita cara de pau. Aqui em TV, já a tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, já já a gente se vê. Espero você.